1 Samuel, capítulo 31 Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saúl e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jônatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saúl. E a peleja se agravou contra Saúl, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saúl ao seu págin de armas, Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venhas estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu págin de armas não quis, porque temia muito. Então Saúl tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu págin de armas, que Saúl já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saúl e seus três filhos, e o seu págin de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saúl e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saúl e seus três filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astaroth, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-san. E ouvindo então os moradores de Jabes e Gileade, o que os filisteus fizeram a Saúl, todo o homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saúl e os corpos de seus filhos do muro de Bet-san, e vindo a Jabes o queimaram, e tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram sete dias. Legenda Adriana Zanotto